Hoje vamos nos aprofundar no novo lançamento do Nitrux 3.7.1. Para quem não sabe, o Nitrux é uma distribuição Linux única que está ganhando popularidade por sua combinação de estabilidade, segurança e desempenho. Ideal tanto para iniciantes quanto para usuários avançados que querem uma configuração sólida e direta, sem muita complicação. O Nitrux 3.7.1 não é qualquer distribuição Linux. Construído no Debian, ele é livre de System, o que significa que ele não usa o System D amplamente popular em seu sistema, do qual a maioria das distros depende. Em vez disso, o Nitrux segue um caminho diferente, focando na simplicidade, confiabilidade e aumento de desempenho por meio de uma configuração livre de System D. Isso também o torna imutável, o que significa que o sistema base é bloqueado para evitar alterações acidentais que podem quebrar o sistema. É uma ótima escolha para usuários que querem uma distro segura e menos propensa a erros de modificações acidentais. Além disso, o Nitrux é centrado no KD Plasma, o que significa que é um ambiente de trabalho moderno, bom e refinado, personalizável e repleto de recursos interessantes. Mas chega do básico. Vamos falar sobre o que há de novo empolgante nesta versão 3.7.1. Primeiro, vamos falar sobre a fundação. O Nitrux 3.7.1 é alimentado pela mais recente série de Kernel Linux, versão 6.11. Isso é muito importante porque o Kernel é a parte central de qualquer sistema Linux, lidando com toda a interação entre o hardware e o software. Um novo Kernel significa melhor suporte de hardware, desempenho aprimorado e melhorias de segurança. Mas o Nitrux não tem apenas um novo Kernel. Os desenvolvedores deram um passo além ao otimizar as configurações do sistema para torná-lo só ainda mais seguro e com melhor desempenho. Aqui está uma rápida análise dessas otimizações. O Nitrux 3.7.1 vem com configurações de buffer TCP ajustadas, o que basicamente significa que o sistema é melhor em lidar com o tráfego de rede. Se você estiver baixando, carregando ou transmitindo muito, essa configuração garantirá que o desempenho da internet seja mais suave e rápido. Há também um aumento no número máximo de pacotes que podem ser enfileirados para processamento. Em termos simples, se houver muitos dados de rede entrando ou saindo, o Nitrux pode lidar com isso de forma mais eficiente agora. Outra melhoria legal é com conexões TCP. O sistema agora pode reutilizar conexões TCP em um estado chamado Team Wait. Sem entrar em muitos detalhes técnicos, essa mudança pode melhorar o desempenho quando você estiver se conectando a muitos servidores diferentes ou reutilizando conexões. O Nitrux também bloqueou o acesso aos endereços de ponto do kernel, que são essencialmente endereços da memória do sistema. Limitar o acesso a isso torna mais difícil para softwares maliciosos atingirem a memória do seu sistema diretamente. A chave de solicitação do sistema, uma combinação de teclas que poderia ser usada para comandos de controle do sistema, é desabilitada por padrão. Isso adiciona outra camada de segurança, impedindo que comandos de sistema não intencionais sejam acionados. Para reduzir o acesso ao disco de entrada e saída, o Nitrux alterou certas configurações relacionadas ao que é chamado de configurações de página suja. Sem entrar em muitos detalhes técnicos, essas configurações controlam quando e como os dados são gravados no disco. Com esses ajustes, o Nitrux lidará com esse uso de forma mais eficiente, fazendo com que o sistema apareça mais rápido, especialmente se você estiver trabalhando com muitos arquivos. Agora vamos passar para a interface do usuário e a experiência de instalação. O Nitrux 3.7.1 traz uma configuração de tela de login SDDM atualizada. O SDDM é o gerenciador de login do KDE, e é essencialmente a primeira tela que você vê ao fazer login. Com esta atualização, o Nitrux refinou a aparência e a funcionalidade para torná-lo mais polido e perfeito. O instalador Calamariz também passou por alguns ajustes. O Calamariz é a ferramenta que o guia pelo processo de instalação, e esta versão inclui suporte para GPU-S AMD GCN 2.0, o que o torna compatível com uma gama mais ampla de placas de vídeo AMD. Também há novas verificações de segurança durante o processo de instalação, ajudando a garantir que tudo esteja configurado com segurança desde o início. Além disso, com a adição do suporte à integridade do fluxo de controle do kernel, você está obtendo ainda mais proteção contra potenciais vulnerabilidades do sistema. Um dos destaques do Nitrux 3.7.1 é a compatibilidade de hardware aprimorada, especialmente para dispositivos Broidcon. Sejamos realistas, a Broidcon tem sido uma marca complicada para usuários de Linux, com seus drivers às vezes sendo um pouco complicados. Esta atualização aborda um novo script de serviço OpenRC que detecta automaticamente chips sem fio Broidcon usados em dispositivos Wi-Fi e escolhe o melhor driver para você. Além disso, há uma configuração de módulo especificamente para o chip Broidcon BCM 4360, que o limita a 40 MHz de largura de banda na banda de 2,4 GHz ao usar o driver proprietário da Broidcon, garantindo melhor estabilidade. Além disso, o Nitrux inclui firmware para vários chips das Broidcon cobrindo dispositivos como o Broidcon BCM 4301, BCM 4306 e BCM 1570, que é a câmera face time HD encontrada em seus MacBooks. Isso significa suporte mais suave para dispositivos Broidcon prontos para uso, uma grande vitória para qualquer pessoa com uma placa sem fio Broidcon ou um MacBook. Nitrux também adicionou algumas novas ferramentas e recursos que tornam a experiência ainda melhor. Agora há uma configuração padrão para o modo de jogo. Isso é ótimo para jogadores, pois otimiza seu sistema para jogos quando detecta que você está executando um jogo. Ele aumentará o desempenho ajustando as configurações do sistema para que você tenha uma experiência de jogo mais suave. Se você estiver usando áudio Bluetooth, o Nitrux agora suporta o codec SBC. Isso deve lhe dar melhor qualidade de áudio e conexão mais confiável com seus fones de ouvido ou alto-falantes Bluetooth. Para aqueles que usam o Query Control, uma ferramenta para gerenciar e otimizar o desempenho da GPU, o Nitrux 3.7.1 agora inclui novos ícones em 32 pixels e 48 pixels de tamanho, tornando-o mais fácil de reconhecer e acessar. Por último, mas não menos importante, o Nitrux 3.7.1 apresenta o Xone, um script que permite que você encaixe janelas em zonas específicas na sua tela, semelhante ao que você veria um gerenciador de janelas em mosaico. Isso torna mais fácil organizar seu espaço de trabalho e aumentar sua produtividade. No geral, o Nitrux 3.7.1 é um lançamento fantástico com muitas melhorias de desempenho, melhor segurança e algumas ferramentas úteis que o tornam uma alegria de usar. Se você está procurando uma distribuição baseada em Debian que seja segura, rápida e use o KDE Plasma, o Nitrux definitivamente vale a pena conferir. E com esses novos recursos, a equipe do Nitrux está realmente definindo o padrão do que uma distribuição Linux moderna e amigável pode ser. Então, seja você um usuário avançado que adora personalização ou um iniciante que procura uma experiência de desktop estável e refinada, o Nitrux 3.7.1 pode ser a disto para você. É isso por aqui. Se você achar este vídeo útil, curta, compartilhe e inscreva-se. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto